Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Você tem um chamado? Todo mundo tem um chamado, né? Há pessoas que foram chamadas para pastorear, outras para profetizar. Há cantores, há pregadores, instrumentistas, visitadores, discipuladores, líderes. E nós precisamos exercer o nosso papel. Só que às vezes a gente foge do chamado de Deus e a gente não consegue ter felicidade. As coisas travam, as tribulações aumentam, a gente ora, pede para Deus remover, mas não remove nada, as coisas só vão piorando. Por quê? Porque a gente está sendo rebelde. Quero meditar num texto com você hoje, para nós voltarmos aquilo que Deus tem para nós, senão as coisas não vão se encaixar. Vamos ver o exemplo do profeta Jonas. Você já deve ter ouvido falar do profeta Jonas que não quis obedecer a Deus e foi para a barriga de um grande peixe. Vamos estudar esse texto em Jonas, capítulo de número 1, versículos de número 2 ao 4. Está escrito assim, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Bem, o texto é muito grande, depois você pode ler o livro todo, que o livro, na verdade, é pequeno, só o texto aqui é grande, onde o profeta Jonas recebeu uma ordem de Deus de pregar na capital da Síria, Nínive, mas ele não quis. Pegou o navio e foi para Tarsis, lá para o lado da Espanha. Então, aí ele achou que ia ficar tudo bem, começou a cochilar no navio, olha só, vou cochilar aqui que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem quando a gente foge do chamado, porque a gente deixa de abençoar um monte de pessoas. As pessoas precisam do nosso testemunho, precisam do nosso abraço, precisam da nossa visita, precisam da nossa pregação, das nossas profecias, das nossas revelações, precisam do nosso canal nas redes sociais. E a gente não pode fugir assim e achar que vai ficar tudo em paz, porque não vai. E Deus mesmo soprou um vento e veio aquela tempestade e o barquinho quase afundou. E aí Jonas pediu para jogar ele no mar, jogaram ele no mar, ele acabou entrando na barriga do peixe e ficou três dias e três noites pensando ali na vida, Deus colocou um castigo nele, ele pensava, vai obedecer ou não vai? Então, quando Deus pede uma coisa para a gente, na verdade ele não pede, ele manda, ele é o Senhor. Na verdade, Deus está dizendo, vai fazer por bem ou vai fazer por mal? Então, quando a pessoa não quer fazer, Deus não a protege mais, essa pessoa. Deus deixa essa pessoa à mercê das coisas da vida. Então, ali Jonas se arrependeu, voltou para Nínive, pregou e ganhou aquelas pessoas para Deus, elas se arrependeram. É isso que a gente precisa fazer hoje. A gente precisa voltar ao que Deus está falando com a gente. Você está fora da igreja? Você era um visitador, agora não visita mais ninguém? Você era um discipulador, mas agora não discipula ninguém? Tem hora também que Deus está falando não só das coisas espirituais, mas às vezes da família também. Você cuidava bem dos seus filhos, agora abandonou os seus filhos. Você cuidava bem da sua mulher, do seu marido, agora você chega em casa, não dá nem ideia para eles, vai viver na sua vida, também está errado, fugiu do seu chamado. Chamado não é só dentro da igreja, existem vários tipos de chamado. O chamado profissional, você nasceu para ser médico, você tem que ser médico. Tem muita gente que nasceu para uma profissão, aí se aventura na política, abre uma lanchonete, dá tudo errado, por quê? Porque fugiu do chamado. Nós somos igual árvores, Deus nos planta no lugar e tem que ficar ali. Então, para que a gente nasceu? Igual eu, trabalhava na Michelin e fiquei sem paz lá dentro, quase sofri acidente de serviço, por duas vezes, na verdade, sofri. Eu falei, o que está acontecendo? E Deus falou, você está fora do chamado. E aí eu peguei e pedi conta da Michelin e fui trabalhar com pessoas. E aí abri igreja e hoje ganho um monte, milhões de pessoas para Jesus. Só um vídeo meu já tem mais de dois milhões, então são milhões mesmo. Então, por quê? Aí hoje eu sinto paz. Hoje eu sinto alegria, eu acordo feliz, durmo feliz. Mas quando eu trabalhava na Michelin, eu não era feliz. Eu falei, eu não gosto de fábrica, o que eu estou fazendo aqui? Não tinha nada a ver, porque eu estava fora do meu chamado. Entra no seu chamado, começa a buscar a Deus e Deus vai te mostrar qual é o seu chamado. Estuda sobre os cinco chamados, sobre os nove dons do Espírito Santo, os dons de Deus. E aí Deus vai te mostrar, é aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem mais capacidade, é o que você tem que fazer. O profeta Jonas sabia que ele tinha que pregar, mas ele não quis pregar. Ele quase morreu. Primeiro por afogamento, primeiro da tempestade, depois quase morreu dentro da barriga do peixe. E Deus não quer que nós passemos por essa situação. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus querido, abençoa os teus filhos, Senhor meu Deus, que estão ouvindo essa palavra. Que todos nós venhamos a entrar no centro do teu querer. Nós não queremos fugir do nosso chamado, senão a gente não vai ter paz. Tua palavra diz, quem contendeu com Deus e teve paz. Quem contende com o Senhor não tem paz. E nós não queremos ser rebeldes. Tua palavra diz em Provérbio 17, 11, que o rebelde só busca o mal. E contra ele vai ser enviado um mensageiro cruel. Nós não queremos mensageiros cruéis nenhum na nossa vida. Nós queremos é a tua presença. Nós queremos ser cheio do teu Espírito. Nós queremos ser abençoados em tudo aquilo que a gente colocar nas nossas mãos. Mas para isso nós temos que obedecer. Meu Deus, estenda a tua mão de poder. Nos dá força para voltar ao primeiro amor. Fazer o teu querer, a tua vontade para as coisas darem certo. E nós alegrarmos o teu Espírito em nome de Jesus. Se você quer sua vida abençoada, seu casamento abençoado, você curado, renovado, liberto, cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, tem que fazer a vontade de Deus. Não tem outro jeito. Então para de ficar dando desculpa. Eu não quero fazer isso aqui. Isso aqui eu não gosto. Eu não vou com a cara do pastor. Para com isso. Não faça como Jonas. Entre no centro do querer do Senhor. E você vai ver as mais ricas bênçãos descerem sobre a sua vida. Tá bom? Esse foi mais um programa da Palavra do Dia com o pastor Evanir Vieira. Deixe o seu like, por favor, que ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. E compartilhe com seus amigos esse vídeo que vai ajudar muita gente a também parar de ser rebelde e entrar no centro da vontade de Deus. Mesmo porque Mateus 6, 33 diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o resto das coisas serão acrescentadas, na verdade. Então receba a sua bênção, a sua vitória. Te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz. A paz.